É, mas não foi só a Flamengo e Vasco que empataram não, viu? Atlético Paranaense e Chapecoense, Atlético Nele e Botafogo também ficaram no 0 a 0. Na Arena da Baixada, Thiago Heleno cabeceou para a boa defesa de Jandrei. Depois de cabecear, Thiago tirou a bola em cima da linha. Na etapa final, Nicão bateu de voleio com estilo, Jandrei descendeu mais uma vez. A Chape demorou para ter uma chance e na hora que teve, o Everton impediu o gol. Final, Atlético Paranaense 0, Chapecoense também 0. E no Independência, Atlético Mineiro e Botafogo não saíram do 0 a 0, mas o jogo não foi ruim não. As duas equipes atacaram bastante e perderam ótimas oportunidades. O goleiro Vitor foi destaque pelo lado do galo. Na reta final da partida, os mineiros tiveram as melhores chances, mas esbarraram na boa defesa carioca. Final, Atlético Mineiro 0, Botafogo também 0. Resultado ruim para o Atlético Mineiro, André, que só se distancia da zona de classificação da Libertadores, porque agora está na décima colocação. Acho que não vai não, não vai dar não. Porque o time vacilou muito no decorrer do campeonato e agora precisa de uma sequência de resultados que já está demonstrado que o time não dá conta de fazer. Obrigado. Obrigado.